10h05min, hora da Ucrânia, estamos prontos para passar a fronteira. Depois de mais de 27h de viagem aqui a Montetei, a Faveira com a Moldávia, não nos chegamos. A sensação é de segurança, como podemos dizer que é propriamente felicidade pelo que deixamos para trás, mas segurança sem dúvida. Quando se vê a última cancela da fronteira a abrir e passamos com o carro, é um alívio gigante. Ao mesmo tempo, a preocupação pela quantidade de pessoas, amigos, jogadores, staff técnico que ficaram e que não têm hipótese de sair porque são ucranianos e são obrigados a ficar. É o relato ainda emocionado de João e Edgar, que saíram da Ucrânia há poucas horas. Para trás ficou uma guerra que viram começar e muitas pessoas que conheceram, mas que tiveram de ficar no país. Eu já vi algumas fotografias de jogadores meus que não conseguiram ir para casa e que estão na academia, estão acompanhados com treinadores. Há treinadores que se mudaram para a academia juntamente com as famílias e estão a acompanhar os miúdos mais novos. Entre os 13 e os 17 anos temos 40 jogadores que não conseguiram voltar a casa. João Moreira está agora na Moldávia. Viajou durante toda a noite num par arranca nervoso com mais 14 pessoas, entre portugueses e ucranianos e três crianças. Uma viagem longa com momentos difíceis de esquecer. Nós fomos com uma comitiva a trazer um carro velho à frente com umas cirantes, como se fosse uma polícia e com a bandeira russa. E depois vinha atrás os carros, os caminhões. Mas não vos interceptaram? Não, não. Edgar Cardoso já está na Roménia. Viajou com a comitiva do embaixador de Portugal, na Ucrânia. Confirmo, confirmo. Está connosco, tem sido inestudível no apoio. Portanto, está seguro. Estamos aqui num hotel na Roménia já. Está tudo bem. E se está tudo bem, agora, confessa, é justamente por causa do amigo Ricardo que tomou a decisão de ir a pé à Embaixada de Portugal em Kiev e da Embaixada que fez um desvio para o ir buscar. Só estou aqui por causa deste gesto da Embaixada que eles alteraram o itinerário de saída e apanharam-me no hotel. Se não, não estava aqui hoje, aqui neste hotel. Estaria ainda no hotel da primeira equipa, no centro de Kiev. O regresso desta comitiva a Portugal ainda não está marcado. Mas já se sabe que, ao todo, são 50 os portugueses que conseguiram sair da Ucrânia. Um deles é o jogador Nelson Monte, do Dnipro. Viajou com treinadores e jogadores de outras nacionalidades para a Roménia. Deverá chegar a Lisboa esta noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.